Centenas de pessoas de todas as áreas da Grande Belém, mais uma vez, formaram fila na frente do órgão da Prefeitura para fazer o recadastramento do programa Bolsa Família. Sem ter com quem deixar a filha, esta dona de casa levou a menina para o sereno, para não perder o benefício. Pois é, mas não tem outro jeito. Se vier de manhã, não consegue. Eu já vim de manhã e não consegui. Esta outra mulher, mãe de quatro filhos, deixou para se recadastrar no último dia, porque, segundo ela, tinha que trabalhar. Porque eu tenho trabalho, né? E hoje eu vou perder trabalho. Vou ter que matar hoje, um dia de trabalho. Senão não consegue. Senão não consigo. E eu vou perder o benefício se eu não visse hoje. A preocupação das pessoas é com o número de senhas para o atendimento. Por isso, muita gente foi cedo para a fila. A dona Maria Barros mora no bairro de Canudos e chegou aqui na Marambaia exatamente meia-noite para não perder o recadastramento no Bolsa Família. Esse benefício é muito importante para a senhora. É importante. E eu estou vindo desde janeiro para cá. Venho duas vezes no mês e não consigo. Por que não consegue? Porque é assim, olha. Está vendo como é, né? A senhora sabe que hoje é o último dia. É, sei. Está bom, só isso. A gente não pode dizer, então, que a senhora deixou para o último dia, não. A senhora veio outro dia. Desde janeiro eu estou vindo para cá. Não conseguia porque não conseguia cênia? É, porque só dão 100 cênias, 150. Aí a senhora ficava de fora? É, isso. Deitadas e agasalhadas na calçada do jeito que deu, mesmo no último dia, as pessoas esperam não perder o benefício que atende a famílias carentes com filhos na escola.